Sobre essa desavença que a senhora teve com o barão. Uma arrosga à toa. O casamento dele com essa mulher me magoou muito. Trazer uma cortesã pra casa que foi de minha filha, realmente. Pelo que eu soube, a senhora teve que abandonar a casa. Afastei-me para arrefecer os ânimos. Eu passei uns tempos em casa de meu amigo, o conselheiro Felício Cantuária. Mas o tempo é sábio. Fez-me ver que de nada adiantaria mostrar meu desgosto. Ele estava enfeitiçado pelos encantos da cocote. E de mais a mais eu adorava meu genro. E resolvi voltar para protegê-lo das garras dela. Se eu soubesse que teria esse terrível desfecho. O que eu não daria para tê-lo de volta? Pobre Sobral. Morreu envergonhado por ter a vida exposta a mexericos. Mas enfim, a Messalina entendeu que não tinha o direito de prantear a morte do barão. E se foi. Em boa hora. Mas deve voltar. Afinal, eles eram casados em regime de comunhão de bens. Portanto, ela é dona da metade de tudo. Está enganado. Sobral era tolo. Reconheço, mas não era cego. Ele jamais faria uma sandice dessas. Nem com minha filha, Helena. Ele se casou em comunhão de bens. Tudo agora pertence aos meus netos. Inácio e Abelardo. Os filhos herdarão a metade de tudo. A esposa herdará a outra metade. A documentação estava toda aqui na biblioteca. Eu não posso acreditar. Dona da minha ouro verde. Tirando a metade que cabe aos filhos, tudo que pertencia ao barão Henrique Sobral já era de dona Esther Delamari por direito. A ingenuidade do Sobralco. Casar-se com ela em comunhão de bens. Parece a mesma coisa que vai acreditar. Não, não. Eu só pode ter sido coagido. Então, Italiana, se ela voltar, pode saber onde está o Inácio. Eu tenho que fazer alguma coisa para impedir que essa mulher volte a pôr os pés nesta casa. A minha casa. A notícia da morte do barão está em todos os jornais. Se ela não voltou, é porque pode ter acontecido alguma coisa. Um acidente grave pode estar morta. Quem sabe doente. Muito doente. Tísica? Como as cortesãs dos romances? Eu realmente, dona Indalina, só não entendo o Inácio não ter voltado. Quem voltou para os funerais do pai? A não ser que... Dona Indalina, a única explicação é que as minhas suspeitas sejam verdadeiras. Ele e ela... Tere e Inácio. Francamente. Isso já seria demais. Que absurdo. Pode ser absurdo. Foi no primeiro instante eu vi Por trás do leque alguém Com os olhos de paixão divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe aonde deu-lhe brilho Você chegou a ver na vitrine, quando subimos no Tilbury, o anúncio do que levam ao teatro esta semana? Que vitrine? Não me recordo se foi em frente a tabacaria ou a livraria Nós subimos no Tilbury Eu só reparei que estava ao lado do homem que eu amo Com os olhos tão azuis Com sorriso Mas nosso, eu não posso acreditar que estamos aqui Que nada mais nos impede de ser felizes pro resto da vida